Boa tarde, você vai assistir agora a gravação do comentário de rádio que as emissoras publicaram na manhã desta quinta-feira, último dia de agosto. Eu peço que você se inscreva se ainda não fez isso e ao final não esqueça de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então ao comentário. Bom dia. Funcionalismo público federal está perplexo, segundo dizem suas lideranças. Receberam a notícia de que o governo tem um bilhão e meio para fazer o reajuste do ano que vem. Um bilhão e meio sobre uma folha de 139 bilhões dá um aumento de 1,08%. O governo acena com a esperança de que, se a arrecadação federal subir no segundo semestre, o aumento pode ser maior. Só que não. A arrecadação federal vem caindo desde o início do ano. E a queda aumenta a cada mês. A queda até fim de julho, em sete meses, já está em 5,3%. A queda em julho foi de quase 7%. Está sendo uma queda violenta. E mostrando que há um esfriamento da economia, tanto que os novos empregos, em julho, teve uma queda de 36% em relação a julho do ano passado. Então, é um governo que está gastando muito, agora tem 38 ministérios. Está cobrando muito imposto e está arrecadando menos. Porque é a lei de Laffer, a curva de Laffer. Quanto mais caro, mais alto for o imposto, mais desestímulo a economia tributada. E aí vai caindo a arrecadação. Não adianta nada. É a mesma coisa do lucro do comerciante. Quer lucrar muito, vai vender pouco. Quer lucrar pouco, vende muito e acaba ganhando bastante. Isso é uma coisa óbvia. Bom, eu queria falar também sobre um modelo, um exemplo que o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, deu na terça-feira à noite, quando descobriu que quatro escolas municipais para criancinhas tinham recebido um grupo nojento, vulgar, que encena lá uma égua no cio com um cavalo taradão para as crianças. É horrível. Ele mandou afastar todos os diretores das escolas e fazer uma sindicância para saber por que contrataram esse grupo e quanto pagaram, que vai cobrar na justiça o dinheiro de volta. Expor crianças a isso é horroroso. E fica um alerta para os pais que não sabem o que está acontecendo nas escolas, porque não é só no Rio de Janeiro e não é agora. Vem de muito tempo. Eu conheço um caso aqui em Brasília, que eu já citei no YouTube, de uma escola do Distrito Federal que estava fazendo a mesma coisa com o ensinamento da ideologia de gênero sem os pais saberem. Para criança é um horror. É um desrespeito à natureza infantil. Bom, questão das imagens do 8 de janeiro, está pegando o ministro da Justiça. Tem 40 câmeras no Ministério da Justiça. Ele entregou só o conteúdo de duas. Aliás, não queria entregar. Aliás, quando a comissão decidiu pedir essas imagens, surpreendeu os governistas e Randolfe Rodrigues, a Elisiane Gama, a relatora, tentaram reverter, não conseguiram. Aí o ministro relutou em entregar. Diz que era com a Polícia Federal, etc. Insistiu dizendo que era segredo de justiça. Aí a comissão foi ao Alexandre de Moraes, que liberou. E ele só entregou duas, num total de 40. Sendo que o fotógrafo da Reuters, que estava lá dentro do palácio, disse que tinha 240 homens da Força Nacional estacionados no Ministério da Justiça. Então, aí as pessoas dizem, o que é? Apagaram? O presidente da comissão ligou para o ministro da Justiça e disse que não existe mais, porque em 15 dias é apagado automaticamente para dar lugar a outras imagens, novas imagens nas câmeras. Só que, meu Deus, não foi de um dia qualquer. Foi do 8 de janeiro. Quer dizer que chegou 23 de janeiro e apagou? Automaticamente? Mas ele explica também que a Polícia Federal examinou todas e só viu imagens relevantes naquelas duas. Então, liberou as demais. Então, já estão apagadas. E aí está o tititi. É obstrução à justiça? É destruição de provas? O que é isso? Está uma discussão grande agora em torno das imagens do Ministério da Justiça. que, por algum motivo, parece que... Aliás, só tem motivo, né? O governo nunca quis essa CPI. Mas conseguiu, num golpe lá, ter maioria. E está usando a comissão para tratar de outros assuntos que não têm nada a ver com o 8 de janeiro, né? Como relógio Rolex, joia e tal, né? Eu pergunto, né? O Estado brasileiro usa colar? Usa relógio no pulso? O Estado brasileiro? Portanto, foram presentes pessoais. É para considerar isso uma vez que não há legislação a respeito. Há decisões, portarias, resoluções, um decreto que já foi extinto. De Brasília, Alexandre Garcia.